O que o Natal significa para você? Para despertar essa reflexão nos alunos da escola Chácara das Flores, o Lions Club Dores criou a campanha Reinventando o Natal, que contou com uma cartinha assinada pelo próprio Noel, biscoitos confeccionados especialmente para os pequenos e mais de 270 presentes. A ideia é compartilhar com os pequenos o sentimento de bondade e esperança em dias melhores. Este ano foi tudo diferente, né? Então a gente pensou que como que nós iríamos presentear as crianças de uma maneira diferente, de acordo com o que está acontecendo. Aí nós inventamos a cartinha do Papai Noel. Em vez das crianças escreverem para o Papai Noel, foi o Papai Noel que escreveu para eles. Falando da situação, que esse ano ia ser diferente, que talvez ele não pudesse vir porque ele era uma pessoa de idade, enfim. E além disso foi tudo assim muito bem pensado. Teve até um selo direto da Lapônia, com o CEP, o endereço do Papai Noel, tudo. Marcamos um dia aqui na escola, também pela situação, entrega-se em delivery. Daí cada um recebeu a cartinha com uma bolachinha, que nós também reinventamos, né? Também fizemos as bolachas. Então cada criança recebeu a cartinha dentro do envelope e uma bolacha e foram para casa. Para eles, naquele momento, aquele seria o presente. Eles não sabiam que viria outros depois disso. Eu estou aqui com duas moças lindas. Como se chamam? Rafaela e Antonella. Rafaela e Antonella. O que vocês vieram fazer hoje no Mais Loma? Pegar a cartinha de Natal. Ui, quem mandou? O Papai Noel. É muito gratificante, né? Porque foi um ano muito difícil. Foi um ano que nós precisamos buscar muitas alternativas para manter os alunos motivados. Isso foi muito difícil, né? Chegava uma semana, tu atingia 100% dos alunos. Na outra semana, já tinha 80% porque eles descansavam, eles não queriam mais. Então o projeto Redescobrindo Natal, falar com eles sobre sentimentos, sobre o amor, né? Sobre todos esses sentimentos que o Natal traz, trouxe essa renovação de motivação. E aí entregar os presentes para eles é maravilhoso, né? Porque eles ficam, ai... E aí a gente fala, o Papai Noel deixou para você. Porque a primeira ideia foi trazer as cartinhas com o biscoito. E daí quando chega o presente é uma surpresa porque eles não estavam esperando, né? Porque o presente já tinha sido a cartinha, né? Então está sendo muito gratificante, muito emocionante entregar esses presentes para as crianças mesmo. A gente recebeu vários feedbacks, as famílias agradecendo, dizendo, olha... Porque é cuidar dos detalhes, né? Quando a gente cuida dos detalhes, dos mínimos detalhes e traz para eles a esperança de que vai passar. Está muito difícil esse ano, mas vai passar. A gente tem esperança de que o ano que vem a gente vai estar junto de novo. E essa cartinha com esse biscoito trouxe isso. A esperança de que está chegando no final, de que a gente vai vencer tudo o que está acontecendo. O aluno Nicolas foi um dos que recebeu, além da aprovação para o sexto ano, muito carinho em forma de lembranças da campanha. Foi muito legal porque a escola está mudada, está muito mais legal que antes agora. E foi bom poder rever as profs? Foi muito legal. Não, quer dizer, ó53, 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 ó53. É lá tinha mais.